E aí galera, salve torcida Tricolor ligada aqui no canal do Lessa, já vai chegando aí, ficando à vontade para mais um pré-jogo, mais um dia de flu em 2022 e dia de clássico, mais um, depois a vitória no Fla-Flu do último domingo, agora um clássico vovô pela frente, um jogo que pelo menos estou curioso para ver, acho que vai ser uma partida interessante, logo mais no estágio o Nilton Santos, a bola rola a partir das 8 da noite e é um confronto bem interessante porque todo mundo sabe que o Fred gosta de fazer gol no Botafogo, é a maior vítima da carreira do Fred, é o Botafogo, então isso por si só já é uma informação interessante, geralmente o Fred quando pega o Botafogo, quando tem o Botafogo pela frente, guarda o dele. E é o adversário também que o Fluminense não perde desde 2019, na verdade maio de 2019 o time naquela época era comandado por quem? Fernando Diniz, dupla de zaga, Matheus Ferraz e Nino, do time, do elenco, do atual elenco do Flu, naquele time titular tinha Matheus Ferraz e Nino naquele jogo, formando ali a dupla de zaga e Paulo Henrique Ganso era o camisa 10, naquele jogo o Fluminense acabou perdendo por 1 a 0. Ao todo esse confronto aí, 371 partidas com 138 vitórias, 111 empates e 122 derrotas, portanto o Fluminense venceu bem mais do que perdeu para o Botafogo. Só que nos últimos 8 jogos são 5 vitórias e 3 empates e o último confronto foi justamente no Campeonato Carioca do ano passado, o Fluminense venceu por 1 a 0 e com gol do Nino. Mas agora falando de presente, o que podemos esperar desse Fluminense para o jogo contra o Botafogo? O técnico Abel Braga sinalizou que vai manter o time que venceu o Flamengo no último final de semana, no que já era esperado. Para mim ele só mudaria a equipe se algum jogador apresentasse um desgaste muito grande ou se ele decidisse poupar mais alguns atletas visando essa sequência de jogo que vai ter pela frente até a partir do dia 22 contra o Milionários. Mas a princípio isso não vai acontecer, o time vai ser o mesmo, nenhuma mudança técnica, repito, eu já esperava isso, não imaginava que o Abel fosse fazer nenhuma alteração. Então o Fluminense deve ir a campo com o Marcio Felipe, Nino, Felipe Melo e David Braz, formando o trio de zaga, Samuel Xavier, André, Iago e Cris Silva, Luiz Henrique, Willi Bigode e Fred. Deve ser esse o Fluminense para enfrentar o Botafogo. Assim, mais confiante, certamente, porque vem de uma vitória no Fla-Flu e vem jogando muito bem clássico, acima de qualquer coisa, a gente vai falar mais disso agora. Mas o Fluminense vem se comportando muito bem nos clássicos, um time muito ligado, um time que entra no jogo de forma diferente, os jogadores muito mais atentos, com muito mais gana pela vitória. Isso é bom, o ideal é que tenha isso em todo jogo. Mas, nitidamente, o Fluminense vem se impondo nos clássicos e os resultados a gente também estamos vendo. Nas últimas partidas, nos últimos confrontos, o Fluminense levando a melhor sobre os rivais cariocas e, assim, com números excelentes. Para esse jogo, o que a gente pode esperar, na minha opinião pelo menos, é um Fluminense, quem sabe, jogando um pouquinho mais, apresentando um pouquinho mais em termos ofensivos. Foi muito bem contra o Flamengo na defesa, até porque Nino e Felipe Melo fizeram uma partida praticamente perfeita, que foram jogadas demais, o Marcos Felipe jogou demais, salvou o resultado, o David Braz também esteve bem. Então, se o sistema defensivo contra o Flamengo foi o ponto alto, foi o ponto positivo. E é interessante isso porque, nos primeiros jogos, nos três primeiros jogos, o Fluminense teve muitas dificuldades defensivas diante de equipes bem mais fracas. Enquanto o Flamengo conseguiu corrigir bastante isso. Talvez porque atacou com mais cuidado, se resguardando mais. Não foi tão para cima como nas partidas diante dos clubes menores. Então, o resto é saber como vai se comportar diante do Botafogo, que talvez venha um pouco mais retraído. Talvez dê a bola para o Fluminense e é aí que a gente vai ver o que o Fluminense vai fazer com essa bola. Você vai conseguir produzir mais ofensivamente, os atacantes vão conseguir, de fato, entrar no jogo. Coisa que tem acontecido, basicamente, com o Luiz Henrique em jogadas individuais. Então, assim, eu estou esperando mais em termos ofensivos desse Fluminense. E tomara que, nesse jogo contra o Botafogo, a gente consiga ver isso. Para daí a gente ter esperança de que o equilíbrio, aos poucos, está chegando. Um time mais consistente na defesa e também produzindo no ataque. Vamos ver se realmente isso vai acontecer. Eu tenho falado com vocês aqui, na live que eu fiz com o José Elan, eu não acredito no Fluminense sem armador. Eu não acredito nesse esquema em que o Abel pretere todos os armadores que ele tem à disposição do elenco. Eu, sinceramente, não acredito que isso vai dar certo a médio e longo prazo. Mas, aparentemente, ele está convicto disso. Ele está certo que a melhor maneira, a melhor formação para esse momento é essa. Porque ele não quer barrar o Willi Bigode, ele não quer tirar o Fred. Então, ele está dando um jeito de encaixar todo mundo ali. E aí, bota o Nathan no banco de reservas, que é um jogador que foi contratado com status de titular, obviamente. Um jogador que tem salário alto, que o Fluminense pagou um milhão de reais por ele e fica no banco de reservas. Num time que, obviamente, evidentemente, precisa de um cara para pensar o jogo no meio, de um cara para organizar esse jogo e que não tem nesse momento. Mas, enfim, são as convicções do Abel. Vamos ver se o time vai mostrar alguma evolução ofensiva nessa partida contra o Botafogo. Ontem o Nino concedeu entrevista coletiva e ele falou sobre esse bom retrospecto nos Clássicos e também a expectativa para esse jogo contra o Botafogo. Vamos ver. Começando pela pergunta dos Clássicos, eu acho que é muito difícil que eu diga um ponto, um fator que tenha sido importante nessa sequência de vitórias. Até porque os Clássicos se resolvem, geralmente, em pequenos detalhes. A gente teve a experiência de decidir alguns jogos no fim do jogo, alguns jogos com uma bola parada. Então, acho que um fator a ressaltar é a concentração do time, é o fato de a gente ter acreditado até o final nesses jogos, de ter se mantido concentrado e brigando por todas as bolas até o final, sabendo que talvez no último minuto pudesse surgir a oportunidade de fazer o gol. Eu acho que esses são os pontos positivos nesses jogos e que a gente espera levar para os próximos Clássicos, não só contra o Flamengo, mas já no jogo de amanhã, porque a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil também. No vestiário, depois do jogo passado, a gente já comentou, vamos continuar focado que quinta-feira tem mais um Clássico. O jogo vai ser muito difícil, como você falou, o Botafogo vem de uma caminhada muito boa desde o acesso do ano passado, esse início do Campeonato Carioca, com o elenco que eles conseguiram manter, com o treinador que eles conseguiram manter. Então, a gente sabe que a gente vai enfrentar um time muito organizado, mais um Clássico, e que, como eu falei, muitas vezes é decidir um detalhe. Então, a gente precisa de toda atenção, todo foco, para que a gente possa fazer mais um grande jogo. Nos últimos 24 jogos, o Fluminense só perdeu 5, foram 12 vitórias e 7 empates. Jogos contra os rivais cariocas, contra os 4 grandes, os arquivais. Só perdeu 5 das últimas 24 partidas, sendo que nos últimos 12 jogos, a única derrota foi para o Flamengo, no ano passado, na final do Campeonato Carioca. Então, o Fluminense, de fato, vem muito bem nos Clássicos, e vamos ver o que acontece logo mais no estágio Newton Santos. Eu vou chamar agora meu amigo, irmão, companheiro de Rádio Globo, Rádio CBN, repórter Hugo Lago, para falar sobre o Botafogo. Ele que acompanha o dia a dia do Botafogo, vai trazer para a gente rapidinho a provável escalação para esse jogo, e também sobre como o time alvinegro chega para esse Clássico diante do Fluminense. Fala, pessoal. Então, o Botafogo vai ter diante do Fluminense o primeiro Clássico na temporada. O time vem de uma vitória, 2x0 sobre o Nova Iguaçu, e vai tentar esse resultado positivo. Para esse jogo, a novidade do técnico Anderson Moreira é o retorno do jogador mais experiente do elenco alvinegro, o zagueiro e capitão Joel Card. Ele cumpriu suspensão na vitória de 2x0 sobre o Nova Iguaçu, e está voltando para enfrentar o Fluminense. O provável é o Botafogo para esse confronto. Gatito Fernandes no gol, Daniel Borges na lateral direita, Carly e Canu, os dois zagueiros, e o Jonathan na lateral esquerda. No meio, Breno, Fabinho e o Raí, e na frente o trio de atacantes. Ronald, Diego Gonçalves e Matheus Nascimento. Esse, repito, o provável Botafogo para o Clássico com o Fluminense. Valeu, meu amigo Hugo Lago, portanto, trazendo as informações do Botafogo. Agora, arbitragem, já para a gente fechar esse pré-jogo. O árbitro é o experiente Rodrigo Carvalhais de Miranda, já há muito tempo faz parte do quadro da Ferdi, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho. O detalhe interessante é que o Rodrigo Carvalhais já apitou oito jogos no Fluminense, e o Fluminense só perdeu um. Foi no estadual de 2016. E adivinha para quem? Para o Botafogo. Sendo que os últimos três confrontos foram com três vitórias. E ele foi justamente o árbitro do último Clássico Vovô, que a gente já citou aqui no início do vídeo, no ano passado, o Fluminense venceu por 1x0 o gol do Nino. Agora, só apitou um jogo esse ano, Vasco e Boa Vista em São Januário, e é um árbitro que não é muito utilizado pela CBF, o que não chega a ser uma surpresa. Os árbitros da Federação do Rio têm pouca moral na CBF, apitam poucos jogos. E aí, não chega a ser uma surpresa a arbitragem que a gente vê no Campeonato Carioca. Talvez isso explique bastante coisa. Para você ter uma ideia, ele ano passado, em 2021, apitou quatro jogos pelo Campeonato Carioca, dois pela Copa do Brasil e um pela Série B. Então, assim, um árbitro muito pouco utilizado no cenário nacional, mas que aqui no Rio ele tem bastante já experiência, torcer para que ele faça uma boa arbitragem nesse Fluminense e Botafogo, que vai ser transmitido somente pelo PPV do Campeonato Carioca, e também pela FluTV Play. Bola rola às oito da noite no estádio Newton Santos. E, claro, pós-jogo aqui no canal do Lessa vai ter, sim, live, como sempre. Aguardo vocês aqui, assim que terminar a transmissão de Fluminense e Botafogo nas rádios Globo CBN, eu abro a live aqui para a gente falar tudo sobre esse clássico e, claro, se Deus quiser, com vitória do Tricolor. Mais uma no Campeonato Carioca. Valeu, pessoal? Um abraço. Aguardo vocês mais tarde. Tamo junto.